Simbora, bora, 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 bora... E bate na palma da mão, quem tem Jesus no coração, vai... E bate na palma da mão, quem tem Jesus no coração, ele é a luz, ele é Jesus Ele é a luz, é a luz, é a luz, ele é Jesus Ele é a luz, ele é Jesus Ele é a luz, é a luz, é a luz, ele é Jesus Simbora, bora, bora... E lá, 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 ó Glória a Deus! Obrigado Jesus! Porque a Tua Alegría é a nossa força, Senhor! Eita, glória a Deus, aleluia Eita, glória a Deus Um abraço especial também pros meus amigos da Metalzone, viu? Deus abençoe vocês Toca aí, meu irmão E toca varão, toca varão Deixa Deus te usar, deixa Deus te dar um som Toca varão, toca varão E essa aqui vai especial O meu pastor Sandro E pra toda a sua família Também pra minha irmã Socorro, irmã Coca Palma da mão E caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Mas se você não vai E não me peça E não me peça eu ir Se você não vai E não me peça eu ir Se você não vai E não me peça eu ir Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Vamos acelerar esse negócio, Rodrigo Palma da mão Palma da mão E toca varão E toca varão E toca varão E deixa Deus te usar, deixa Deus te dar um som Toca varão E caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Caminhando eu vou Para Canaã Glória a Deus E se você não vai E não me peça eu ir Se você não vai E não me peça eu ir E se você não vai E não me peça eu ir Glória a Deus Caminhando eu vou Para Canaã Mas Glória a Deus Mas caminhando eu vou para Canaã Aleluia! Sim, bora, 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 bora! Amém! O meu salvador, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei, meu Deus Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, eu te louvarei Sobre as nuvens descerá Com glória e amor O rei, Senhor Jesus O meu salvador Sobre as nuvens descerá Com glória e amor O rei, Senhor Jesus O meu salvador Eu te louvarei, eu te louvarei Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei, Senhor Eu te louvarei Vem baixinho agora, escuta só Morreu em meu lugar Deu sua vida por mim Não vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Morreu em meu lugar Deu sua vida por mim Naquela cruz Não vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim Eu te louvarei, eu te louvarei Aleluia! E eu te adorarei Para todos sempre Nós te louvamos, Senhor Aleluia! E meu Jesus Não quero andar por mim mesmo Meu Jesus Quero seguir os Teus passos Pois o meu coração Está firmado em Ti Enche as nossas vidas, Senhor Com o Teu amor Com o Teu amor E meu Jesus Quero seguir os Teus passos Pois o meu coração Está firmado em Ti Enche o meu coração Está firmado em Ti Vem no Batuque Vem no Batuque Nós vamos comigo e você em casa E enche minha vida E enche minha vida Enche minha vida Enche minha vida Pois o meu coração Está firmado em Ti Eu não quero mais Não quero mais viver Longe da Tua presença Meu Senhor Hoje quero voltar Voltar ao início de tudo De quando eu era feliz Sentia a Tua presença Caminhava ali no seu jardim Te encontrava Te encontrava todo dia, Senhor Mas me perdi, Senhor No caminhar Tentei andar sozinho Na aventura dessa vida Foi só ilusão Confesso que eu andei perdido, sim Mas hoje te devolvo um coração Arrependido Prostrado Quero voltar, Senhor Para os Teus rios Voltar, Senhor Para os Teus rios Me molha, Senhor Me lava E age Outra vez No meu coração Me molha, Senhor Me lava Me inspira E age Outra vez No meu coração Aleluia 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 Vamos lá, Rodrigo Puxa aí Vai, 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 vai Simbora, Bispo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Pra mim você é tudo Tudo que eu sonhei um dia, filho Eu te amo De braços abertos Quero te receber Filho, eu estava esperando você Assim diz o Senhor pra tua vida Pra mim você é tudo Tudo que eu sonhei um dia, filho Eu te amo Aleluia Aleluia Deus te ama demais, meu irmão Deus te ama demais Em nome de Jesus Lá, 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 Lá E não importa quem você é E não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Mas quantas vezes você caiu Tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar E não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite E ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Nunca vi amor tão grande Lá, Rodrigo! Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Lá, 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 Quem você é e não importa o que você fez Jesus conhece o seu interior também Mas quantas vezes você caiu tentando acertar Mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar E não importa pra onde você foi Se na escuridão da noite E ele apaga o seu passado E não desiste de você Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você Ele se importa com você Ele compreende o seu caminhar Nunca vi amor tão grande assim Ele não desiste de você, meu irmão Bebaixinho Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a sua vontade Bora, bora, bora Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Eu sei que sempre estás comigo, Senhor Também sei que nada acontece sem a sua vontade Mas preciso aprender a confiar em Ti Mas preciso aprender a descansar em Ti Tu és meu Senhor Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que te amam Fábio, Deus te abençoe Fábio, Deus te abençoe Que marcaram as nossas vidas E amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Indecidido, alaga tudo Diz aí, Rodrigo! Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou eu te falar E pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o seu lugar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Deus vai te honrar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Não para não, meu irmão E amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Indecidido, alaga tudo Não para não, varão Deus conhece a tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Colhou todas as suas lágrimas E mandou eu te falar E mandou eu te falar E pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E quem mandou você parar E volte para o mar alto No lugar da sua vergonha Deus vai te honrar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Deus vai te honrar Alegria do Senhor Alegria do Senhor é a nossa força Ouvir o Senhor é a nossa força Ouvir o Senhor é a nossa força Eu não queimou Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés Eu não vou parar Gastarei minha vida aos seus pés E deixa queimar O fogo é escrito só de Deus em nossas vidas E deixa queimar E deixa queimar Deixa queimar E deixa queimar E lá, 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 lá Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso Eu tenho fogo cerrado em meu peito Que não me dá descanso Eu não tenho descanso E deixa queimar, deixa queimar 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 E eu te amo Jesus, e eu te amo A minha vida é para o teu louvor E eu te amo Jesus, e eu te amo Jesus A minha vida é para o teu louvor Um abraço, aposta do Sérgio Deus abençoe O nosso Deus é maravilhoso Eita, deixa queimar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas Luz das nações Que dissipa as trevas Abre os meus olhos pra ver Lindo tu és Eu só quero adorar-te Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer-te Que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Rei sobre todos Tu és exaltado Entronizado nos céus Humildemente 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 Viesces Maravilhoso Vem com a terra e tenta aí nas palmas comigo assim ó Não saberei quanto custou Ver meus pecados lá na cruz Não saberei quanto custou Ver meus pecados lá na cruz Vim para adorar-te Vim para prostrar-me Vim para dizer que És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Tão maravilhoso Para mim Tão maravilhoso 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 Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas dos céus Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar Tudo aquilo que sonhei para ti Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, minha bênção será sobre ti Uma nova história Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei Sai de tua tenda Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei as estrelas dos céus Sai de tua tenda, ó filho meu Te mostrarei a areia do mar Será que podes contar? Será que podes imaginar, filho? Será que você pode imaginar o que Deus tem pra tua vida? Aleluia! Filho meu, o que minhas mãos fizeram para ti Filho meu, a bênção do Senhor Será sobre a tua vida E você vai cantar assim comigo nessa noite Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Te abençoarei Te abençoarei E Deus tem o melhor pra ti E Deus tem o melhor pra ti E o que perdido foi Não se compara com o que há de vir Ele tem, ele tem, ele tem E Deus tem o melhor pra ti E o que perdido foi E o que perdido foi Não se compara com o que há de vir Vem comendo as palmas Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei de sua boca Pedi paparapaparapaparapaparaparaparaparou Aleluia! Simbora, bispão! E lindo, lindo, lindo és Glória, 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 glória eu te dou Jesus Jesus E lindo, lindo, lindo és Glória, glória eu te dou Jesus Canta comigo aí, canta, canta, vai E lindo, lindo, José Rodrigo Jesus, Jesus E lindo, lindo, lindo és Glória, glórias eu te dou Jesus E então me leva A sala do trono Mostra tua beleza Eu quero ver tua face Me leva A sala do trono Mostra tua beleza Eu quero ver tua face Mas eu só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Só quero, só quero ver você Mas eu só quero, só quero ver Jesus Só quero, só quero ver Jesus Só quero, só quero ver você Eu quero olhar na face do meu criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar na face do meu criador Quero olhar na face daquele que primeiro me amou Oh, 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 oh Eu quero ver você, só quero, só quero ver você Eu quero olhar, eu quero olhar Eu quero olhar a face do meu criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Eu quero olhar a face do meu criador Quero olhar a face daquele que primeiro me amou Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração Eu abro meu coração Para que entre o rei Jesus, o rei da glória Eu abro meu coração E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei Ele é o rei, ele é o rei E quem é o rei da glória? Jesus, Jesus, ele é o rei E quem é o rei da glória? O rei da glória Ele é o rei, ele é o rei O meu Deus vem cumprir As suas promessas Manda bênçãos do céu pra nós O meu Deus vem cumprir Eu vejo uma pequena nuvem E do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Que a tua chuva vai descer Eu vejo uma pequena nuvem E do tamanho da mão de um homem Mas esse é o sinal Faz chover Faz chover E abra as comportas do céu Um abraço pro grupo Adorai, Adonai Vem baixinho agora Escuta só Mas se perdermos Jesus virá E como chuva E descerá Mas se perdermos Jesus virá Então clame Eu quero ver suas palmas no estúdio E faz chover Faz chover Toca esse pandeiro, Luciano E faz chover E faz chover Faz chover, Senhor E abra as comportas dos céus E faz chover E faz chover E abra as comportas dos céus E faz chover E faz chover E faz chover E abra as comportas dos céus E faz chover E faz chover E forward as comportas dos céus E entre incluídas dos céus E faz chover Dos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador fez uma flor aprontar Olhai, 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 os milhos cresceram Nos campos, meu irmão! Mas o Senhor é o nosso Deus Nos tem alimentado para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Para nossa alegria Cristo voltará Para nossa alegria Olhai, 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 os milhos cresceram Nos campos Nos campos Nos campos Nos campos, meu irmão! Para nossa alegria Oh, 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 oh Sim, bora, 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 bora Mas eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo, não Eu não paro, eu não desisto Mas eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim E pelo teu favor, é o que me faz crescer Eu vivo pela fé e não vacilo, não Eu não paro, eu não desisto Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou e isso é tudo Só vivo pra você, Senhor A honra, a glória, a força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Eu te agradeço, Deus, que no deserto Não me deixou morrer e nem desanimar E como aquela mãe que não desiste, não Você não se esqueceu Você não se esqueceu, você existe, Senhor Você mudou a minha história E fez o que ninguém podia imaginar Você acreditou, só vivo pra você A honra, a glória, a força e o louvor a Deus E o levantar das minhas mãos É pra dizer que te pertenço Vamos adorar, Senhor Aleluia, glória a Deus! E meu Jesus maravilhoso és E minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no seu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa em oração Firmo, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Em nome de Jesus Misericórdia, graça e luz E meu Jesus maravilhoso és E minha inspiração a prosseguir E mesmo quando tudo não vai bem Eu continuo olhando para ti Pois sei que tu tens o melhor pra mim Há um segredo no teu coração Há um segredo no teu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando as promessas em oração Fim, ó Deus, está o meu coração Fim, ó Deus, está o meu coração Fim, ó Deus, está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para regar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram aos pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará de ti, Senhor Misericórdia, graça e luz E não, 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 não Eu não vou pro veleléu Com Jesus vou direto para o céu E não, 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 não Eu não vou pro veleléu E não, 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 não Eu não vou pro veleléu Com Jesus vou direto para o céu E não, 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 não Eu não vou pro veleléu Vem, irmão, escuta só Jesus é demais Muito mais E pode salvar você Você mesmo E eu Se quiser o amor É só nele crer É só nele crer E não, 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 não Eu não vou pro veleléu Com Jesus vou direto para o céu E não, não, não Eu não vou pro veleléu Com Jesus vou direto para o céu E não, não, não Eita, glória a Deus, meu irmão! É pra você, Iane, a filha do nosso irmão Dormeles. Mas quando a noite fria cair sobre mim, larará, e no deserto eu me encontrar, me viscercado por egípcios e por faraó, e sendo impedido de prosseguir, e se aqui o teu fogo cairá sobre mim, e se aqui o teu fogo cairá sobre mim, Senhor, e me levará em te confiar. E me levará em te confiar, então eu direi, então eu direi. Abra-se o mar, e eu passarei o grande dançando em sua presença, então eu direi. Eu quebro não, eu quebro não, eu quebro não, e eu passarei o grande dançando em sua presença. Eu quebro não, eu quebro não, eu quebro não, eu quebro não. Na presença do rei, por isso eu corro, 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 na presença do rei. Na presença do rei. Pode vir no samba, vem! Se organiza, 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 no seu coração. E foi assim que a sua ternura tirou meu bagunço e me organizou, no fundo do poço esquecido, sua mão me tirou, e no meu ouvido sua voz tão suave chegou e falou, filho, se organiza. Eu descobri que as dores da vida não podem tirar da vida o sabor, Quem planta chorando, só cola e sorrindo a semente do amor, É me organizando que eu posso me organizar no que for. Quem foi que disse que amor de verdade não existe? Quem foi que disse que quem não é rico vive triste? Quem foi que disse a alegria do Senhor é nossa força. Ou se organize, se organize, ou se organize, se organize, Se organize, ou se organize, se organize, no seu coração. Ou se organize, ou se organize, se organize, se organize, se organize. Obrigado meus irmãos, que Deus abençoe vocês Valeu meu primo Alisson Parcelaria La Casa de Papel La Casa de Papel não, La Casa de Pastel Aleluia, La Casa de Pastel O melhor parcel da cidade E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão Quem tem Jesus no coração E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bate na palma da mão E bora! Deus abençoe meus irmãos Fique na benção E se Deus quiser Até a próxima Se você não é inscrito no meu canal Tá assistindo essa live Se inscreve no canal Deixa seu like E compartilha pra geral E ative na palma da mão 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 da Glória a Deus, um beijo para vocês meus irmãos, obrigado viu Deus abençoe em nome de Jesus Tchau